Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Philosopher Gamer trazendo desta vez o Everdrive rodando num Mega Drive de 1989. É um Mega japonês e vamos ver como este Mega Drive, esse Everdrive, é o X3, ele se comporta. Lembrando que o Everdrive X3 não possui botão de pausa, então muitos jogos eu não vou conseguir acessar o menu. E tem mais uma coisinha interessante, artefatos. Fica olhando o que eu tô querendo dizer com artefatos. Vocês estão vendo falhando a cor aí? Então, eu vou entrar no jogo aqui e vou mostrar pra vocês. Beleza, hein? Que beleza! Agora o que acontece? Eu não sei se é problema no sistema de cores deste Mega que foi alterado, né? Que ele era NTSC, um filho da Pox. Resolveu transcodificar essa porra e... E ficou assim. Então, eu não sei. Provavelmente é isso, tá? Provavelmente é isso. Eu nunca vi, eu já tive, já rodei Master no Mega e eu nunca vi fazer isso. O problema é que eu não tenho, né? Da hora. Eu não tenho um outro Mega pra testar, que rode Master System e que seja NTSC. Pra mim, eu tenho um... A não ser que for o 3. Poderia testar. O 3 pode ser que a compatibilidade seja maior, por ser mais novo, né? Então, os componentes devem estar novinhos, né? Daí. Beleza. Eu não sei, sinceramente, porque que eu tô pegando isso aqui que eu já fico. Vou ter que tirar, né? Bom, deixa eu passar pra outro jogo. Então, isso acontece com alguns jogos, tá? Não são todos. Deixa eu mostrar um jogo que não acontece e é bem colorido também. Que é esse aqui, ó. Castle of Illusion. Acontece isso aí. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Com esse aqui não acontece. Deixa eu cortar isso. A gente já entra logo no... no jogo. Ahn... Tem que fazer... Eu gosto desse jogo pra caramba. Principalmente a versão do... do Master System. E eu cresci também com ela. Primeira vez que eu joguei esse... essa versão foi num Game Gear. Sinceramente... Pra mim... Nossa, eu vou... vou dizer um bagulho que eu acho que vocês não vão gostar, mas pra mim essa aqui é melhor que a do Mega. Ahn... Ou... Ou... Pfff... Ela tá ponta, só. Caraca, velho. É. É. Esse é um jogo que roda 100% também. Não... Não tem problema nenhum, como vocês viram. Deixa eu mostrar um... Um outro jogo... Que também funciona 100%. Ahn... Ele tá por último aqui, ó. O Kincenden também. Kincenden também roda. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é um... Esse foi o primeiro jogo que eu ganhei de Master System. Quando eu peguei e finalmente tinha pego Master System pra mim. Esse foi o primeiro jogo que eu odiava esse jogo faz. E aí... Só que agora eu passei a gostar. Não entendi o porquê. Depois de... De véio, né? Morra a ceia! Ah, é. Oh, yeah. Speedmail! Olha isso, cara. Vambora. Tá, pré-elga. Vambora. Se não, eu vou me voer aqui dentro. Olha, que salafrário. Ah, passei. Bom, esse é um dos que funcionam. Então, isso é só de Master System, tá? Eu vou mostrar de Mega, não tive nenhum problema até agora. Isso rodando no Everdrive, no Master System de 1989. Pois é, cara. Se você quer testar, essa é a hora. Os Wonder Boys, nenhum. Esse aqui, pelo menos eu testei, não funcionou, tá? O Wonder Boy não funciona porque você tem que acessar o menu pelo Start, né? Então, adivinha. Esse aqui, ó. Masters of Darkness. Esse aqui é concorrente do... Do Castlevania, né? O Castlevania pra... Deixa eu entrar nele aqui. Vou mostrar pra vocês. Funciona direitinho, né? Beleza. Tá falando que Londres... É... O Dracula apareceu lá. O Caralho é quatro. E eu tô indo atrás da... Do cara. Vamo lá. Só tô mostrando pra vocês rapidinho aqui. Mais ou menos como funciona. Né? Eu tô jogando com o controle de três botões do... Sega Genesis. Aê, garoto. Funciona normal, aparentemente, né? Filho da puta. Obrigado, hein? Puta hora pra você me emprestar isso aí. Oh, fucker. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquela... Não tem nada aqui. Tem. Machado, porra. Acho que deve ser mais forte, sei lá. Vai aqui, né? Vou tentar passar aqui. Oh. Hahaha. Vai ficar atirando em ninguém, porra. Aê. Ah, pessoal. Desculpem pelo som ser mono. Tá? Mas a saída de... 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 De vídeo composto do Mega. De áudio, né? A saída de áudio do Mega pra TV. Era mono. É, vocês estão acostumados aí com o Mega. Porque a saída dele é... Mistério, né? Ah, você está de putaria, filho da puta. Aê. É. Bem-vindo à realidade. Por que você acha que esse jogo não foi páreo? Carciovânia. Filho da puta. Vambora. Deixa eu ver se eu consigo... O problema é que eu gosto desse jogo, né? Era pra ter... Eu gosto muito desse jogo. E acho que é por isso que eu não consigo parar de jogar esse aqui. Bom, mas vamos parar agora. Vai. Vamos pra outro jogo. Agora eu vou passar testando o Mega. Eu vou sair daqui da... Da pasta. É o bom é que ele... Reinicia pro menu, né? Ahm... Deixa eu ver... Eu vou... Eu vou de... Mostrar uma coisa aqui pra vocês. Como eu tinha... Havia testado, né? O... 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 O Comic Zone. Então, vamos testar o Comic Zone aqui. Pra ver... Fazer uma pequena comparação. Novamente, pessoal. Sai da mono, tá? Não dá pra comparar em termos de qualidade com o novo Mega. Então, vamos ser realistas, por favor. Não adianta falar que aqui tá abafado. Porque é óbvio que está abafado, né, cara? Aqui é um Mega de... 1989, cara. Não foi trocado componente nem nada. Uau! Aê... É... Uau! Uau! Não é... Uau! Seia. 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 Já era. Já era. Seia. Seia. Que assim. Consegui passar, porra. Tome. Jogar. Obrigado. Seia. Seia. Cara. A qualidade de áudio está muito louca. Qualidade de áudio desse jogo é bom. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se consigo fazer uma malandragem aqui. Ah, não acredito. Ah, que pena que não dá, velho. Eu tenho que destruir o cara, não tinha um inimigo aqui. Ah, mano, eu achei que eu poderia passar pelo turno, cara. Aí, ó, ele só libera depois. Aqui também tem outra malandragem, quer ver, ó. Minha placa, minha placa de captura é foda, velho. Aí, agora sim. Agora sim, nesse pra cá, joga aqui. Não, é que é que tá cheio de... Dampor de... Eee, cai lá. Eu via... ...eita. Seiya. Seiya. Bom, tá aí, mano. Bom, vou mostrar mais um aqui pra vocês Fazer mais ou menos uma comparação aí com o nosso Com o nosso querido Mega Drive Ah, Shinobi Oh, yeah Ah, Shinobi Ok E aí 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 É mais ou menos aí o que eu queria mostrar pra vocês Mas Eu tô rodando isso no Mega Original Então, presume-se, né Que o som esteja Fiel É o próprio, né Não é o novo Mega Drive Ele não é um hardware original Ele é um simulador E aí E agora vocês entendem Olha Repara na qualidade desse vídeo Cuidado no Mega É que assim É que assim É que assim, eu não posso Hospedar o arquivo Quase, hein Eu não posso hospedar o arquivo Como eu tô gerando Porque ele tem fragmento embaixo E isso vem da minha placa Então, obviamente Não tem nada a ver Com o Mega Ou, 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 Fela Porra, melhor é isso aqui, cara Tá, beleza Você tá piadando comigo Filho da puta Aê Beleza Eu passo Se jogar aqui Eu conheço Melhor do que quem programou Ah Aê Aê Acho que eu caio Tô ficando enferrujado, hein A idade vai chegando Se os reflexos vão Lá de casa do caralho Aê Mas Sacanagem Oh, yeah Sai Come on, bitch Você vê que esse aqui tem mais slowdown do que o outro Pois é Pois é Porque esse processador aqui é mais lento do que o do novo Mega O novo Mega trabalha um clock de 27 MHz E esse aqui trabalha com clock a 7 É meio embaçado mesmo Deixa eu mostrar outro jogo pra vocês Pra gente encerrar aqui com chave de ouro Ah Eu só vou mostrar jogos que eu possuo, tá Então Ah Aqui Não P Aqui Ah Cadê esse cara Esse aqui Fantasy Star 4 Tem a versão dele em português Tem a versão dele em português No Everdrive Já vem com ele, tá Tem inclusive uma pasta chamada Brazilian Que tá cheio de jogos brasileiros Deu ou Ou Traduzidos pra português Seria o caso do Fantasy Star Mas eu prefiro a versão em Em inglês Guys We have work to do Hurry up and get ready Ok Aqui é o trabalho Mas tem trabalho pra gente fazer É Antes eu era no trainee Agora eu não sou mais Enfim Vocês devem conhecer a história Acho que todo mundo já jogou isso aqui Esse jogo No novo Mega Ele tem uma resolução O Mega tem uma resolução maior Essas bordas Que vocês estão vendo Aí Elas não existem No novo Mega da Tectone Por ser um hardware mais Atual Então Obviamente Essas bordas Não tem mesmo É A gente tem um trabalho Pra fazer na universidade De Palma Eu acho Palma O tesório A gente já vai descobrir É É É Que é dar um tour Pela academia Bom Pra quem não conhece A história de Phantasy Star É Um ataque Os ataques de monstros Se tornaram muito comuns Isso fez com que a procura Por hunters Se tornasse Grande Né Se tornasse grande Então o que acontece Ela é uma hunter Tem o seu Antigo aprendiz Que também se tornou Hunter Que é esse garoto Aí Então Obviamente Tá cheio de trabalho Pra eles E sinceramente Virou moda Um ser hunter Aí E assim Que a gente Começa A nossa A nossa aventura Ok Deixa eu mostrar Uma coisa Pra vocês E eu vou salvar Esse aqui Aqui Deixa eu salvar O número 1 Tá vendo né Beleza Salvei Ok Pra registrar Você tem que dar reset No Mega Que é o que eu vou fazer agora Pra registrar Fazer com que o save Seja jogado Do Da P-RAM Pro Pro cartão No Everdrive Esse jogo faz isso E vários outros Também fazem Alguns não fazem Alguns não Desses De fazer isso Mas Acontece Caso Por exemplo É o Sonic 3 Ele não faz isso Por isso que funciona No novo Mega Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Opa Ó Esse menu Só aparece Quando tem Né Jogo Aqui dentro Então Vamos continuar Parou Exatamente A parte Que A via Parar Ok A gente vai lá No Diretor Da academia Falar com ele Tá aqui Vai ali No C C Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto